Eu quero perguntar a Gutenberg o seguinte, Gutenberg, nesse cenário que a gente tinha até a semana passada de incertezas, Romero é candidato, Romero não é candidato. Eu morria de rir porque eu lhe acompanho nas redes sociais e você brilhantemente tem feito seus comentários diários nas redes sociais e todo dia era uma coisa diferente. Romero é candidato. Então, Romero não é mais candidato e eu vou explicar por quê. Porque esse debate de hoje, Gutenberg, vai deixar claro para a gente qual vai ser o tom da campanha agora sem Romero Rodrigues oficialmente na disputa. Boa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde para todos os que estão nos assistindo pelo Plantão Campina. Um beijo aí para a minha amiga querida Simão Duarte. E um beijo também para Giovanni Santos, que eu sou admirador de vocês dois aí de Campina Grande. Se eu for selecionar algum de Campina Grande aí, só cabia nessa mão aí. Eu sou muito critérioso. Mas vamos lá. Olha, só para você lembrar, a novela teve cerca de 19 capítulos. O vigésimo capítulo talvez fosse Romero aceitando se disputar e não houve o vigésimo capítulo. Mas essa novela também me rendeu dois fluxos, eu tenho que dizer. Teve dia da novela que a gente atingiu 100 mil seguidores assistindo o vídeo do Instagram. 100 mil, muita gente, né? Então isso eu agradeço a Romero por essa novela. Bom, mas vamos lá. O debate de hoje aí eu acho que promete. É um debate interessante. Me parece que vão ser seis candidatos. Dos dez que se apresentavam, eu selecionei dez, mas me parece que teve até outros. Olha, Romero foi, desistiu. Rosália desistiu. Bruno Roberto foi forçado a desistir pelo PL. Teve o Márcio Caniel do PT que também tiraram a candidatura dele. Dariam dez candidatos. Ficaram seis. E uma coisa que eu observo, o perfil dos candidatos, dos seis, tem quatro com perfil de esquerda. Eu coloco o Bruno como centro-direita e bolinha da direita. Então há uma predominância da esquerda nas seis candidaturas que se apresentam para esse debate de hoje à noite, que eu acho que promete. Eu estou muito confiante que vai ser um bom debate.